Mendes conta com uma população com cerca de 25 mil habitantes conforme o censo demográfico de 2010 do IBGE O comércio é uma das principais atividades econômicas O impasse ganhou as ruas, seguido de expectativa Bagunça, né? Só isso, mais nada Desrespeito com a população, porque a gente não sabe quem vai ser o prefeito Tô por fora ainda, eu tô por fora aqui quem é o prefeito agora Entendeu? Aí só depois aí que eu posso dizer O município possui 60 anos e também tem forte vocação para o turismo Ricardo Melo, do PMDB, foi reeleito com 44,7% dos votos válidos Mas teve as contas reprovadas em exercícios anteriores O TSE é quem vai definir se ele continua ou não no cargo a partir de 1º de janeiro Já Reinaldo Macedo, do PDT, teve 22,76% dos votos válidos São cerca de 14.800 eleitores à espera do nome que vai governar a cidade pelos próximos 4 anos Ninguém sabe quem vai ser e tal, vamos ver o que vai ser O que for melhor para a cidade é que é importante Eu tô torcendo que seja um bom prefeito, que é um dos dois que entrar Que seja uma boa pessoa A diplomação pelo TRE dos prefeitos eleitos está prevista para acontecer ao longo da segunda quinzena deste mês de dezembro Em Paulo de Fronten, a situação é idêntica Depois do comparecimento às urnas, os eleitores têm dúvidas quanto ao futuro político O município está a cerca de 85 quilômetros da capital, sendo um dos menores colégios eleitorais do estado Marco Aurélio, do PNM, teve 71% dos votos válidos Ele foi cassado porque teria participado de inaugurações públicas durante a campanha, o que é proibido João Carlos, do PDT, conquistou quase 34% dos votos válidos O julgamento do recurso encaminhado pela defesa também é aguardado O eleitor se sente, na verdade, tipo um palhaço, né? Porque o cara vai lá, às vezes perde seu domingo, vai com a família votar e chega na hora e não vale nada A gente fica em situação complicada A gente se sente humilhado, né? Porque a gente vota no candidato que a gente quer Chega na hora e faz um troço desse aí e fica difícil Em todo o interior, 22 candidatos dependem do pronunciamento da justiça Nas duas cidades, eles preferiram não se pronunciar para que não haja interferência no andamento dos processos Para o eleitor, resta confiar na razão e no bom senso A situação é muito ruim, pô A gente tem que o guardar A gente dá o voto, a gente tem confiança, a gente tem que o guardar Queremos justiça e justiça séria, firme e declarada Determinada para todos nós em Paulo de Fronten Chega de sofrimento, chega de dor, chega de enrolagem, chega de falso